Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Luz Câmera Coleção Jandaia. E é com um grande prazer que estamos aqui para apresentar a nova coleção 2017. E mais uma vez, ano após ano, a Jandaia vem inovando e trazendo para você as últimas tendências. Os cadernos Jandaia estão no imaginário de todo mundo, como o roteiro de um grande filme. Então, vamos às categorias. Solta a vinheta, Jandaia. Vale a pena ver de novo esses grandes cadernos. Grandes cadernos, grandes histórias. E olha que essas capas ficaram muito legais. Dá pra ver que a galera se esforçou, se empenhou para criar essa coleção. E o Tim Wey, que voltou para ficar, né? A cada ano está mais lindo e mais vendedor. É, é a Jandaia que continua investindo em todo o seu público. Tem caderno para todos os estilos. Tem com todo mundo, você vai ver. E vocês sabem, né? Que tem capa que nasce clássica e tem capa que se torna clássica ao longo dos anos. Então, vamos conferir quais são as linhas clássicas. Cada caderno, um roteiro diferente. E eu sou fanzaço do Bad Boy, cara. Pô, ele tá na Jandaia há mais de 15 anos. E além dele ser saradão, ele foi uma das primeiras investidas no universo do licenciamento. Pô. Tamo junto, Bad Boy. É nóis. Outros destaques são a linha Believe, voltado para pessoas religiosas. E o Lafadil, voltado para meninas super delicadas. O Self Girl também é uma linha top e super bem aceita no mercado. Eu percebi que tem várias linhas para criançada. E saquei também que tem alguns lançamentos, como Mundo, Pita, Show da Luna, Doc e Salminho. Que são imprescindíveis nas prateleiras. Imprescindíveis nas prateleiras são os cadernos da nossa próxima categoria. Em cartaz. Coca-Cola é lifestyle. Yeah! Há alguns anos, a Jandaia decidiu investir em lugares nunca pensados pela concorrência. Saindo do lugar comum e se ligando direto ao público jovem. Isso é o Jandaia Lab. Acertou na lata, meu camarada. E a Coca-Cola tem coleções masculina, feminina e uma versão mais do que especial agora para as Olimpíadas. Não podemos esquecer da Mulher Maravilha. Que ano que vem vai ter um filme só dela. Mas que também mandou super bem no Batman Vestos Superbem. É, e ela arrasa com aquele figurino vermelho. E o Scooby-Doo, que é um clássico, mas está em cartaz. É, e picô para a galerinha do Sam. Tem para todo mundo. Essa categoria é bombástica, então vamos direto ao assunto. Shopkins é um sucesso como brinquedo e com certeza será um sucesso na capa dos cadernos de Andai. E um sábado qualquer, que é de um cartulhista fantástico, que aponta para a religião de uma maneira cômica e crítica. E a Helena de Avaló? É uma grande aposta. É a primeira princesa latina da Disney que vai ter um desenho só seu. E as meninas? Superpoderosas. Que voltam com tudo, com a força girl power. E Frida Kahlo, que vem representando a força das mulheres. Vai com tudo, mulheres, que a Jandai está com vocês. E viva as mulheres! E viva os juventos! E viva o Paris Saint-Germain! Que para quem curte um fute, ó, são duas capas punk! E os Rolling Stones? Rolling! Os caras são tiozinhos, mas mandam bem pra caramba. Eles emplacam com toda a molecada. E tem o rei, o grande, o king. Bob Marley! Bob Marley! Esqueci. O quê? Hã? Bob Marley! É... O rei! Tem capa do Bob! Bem! O que acha maravilhoso isso? Imagina que tem a Chilly Beans, que se juntou a Jandai pra criar uma capa ousada. Vão unir forças. É, youtubers, que é uma galera, ó, famosíssima da internet. Milhares de views e seguidores. Tipo nós. Essa foi boa. Segue. Melhor a gente ir pra nossa última categoria, que é pré-estrena. Sucesso nos cinemas e nas lojas. Roda, roda, roda a vinheta. Eita, ele já tem ensaiado isso, né? Frozen, Frozen, Frozen. Frozen é um sucesso dos últimos anos? Sucesso de vendas que acompanhou o filme, a música? Let it go, let it go. Lembrando que a Jandai fez essa aposta em Frozen antes do filme ser lançado. Ninguém tinha noção de que seria um sucesso. A Jandai sempre antecipa tendências, Nenei. Ela é inovadora, livre e jovem como seu público. E Deadpool, que é animal. É uma mistura de ação com humor que eu já virei fã. Então não faz graça na hora de vender. E a gente vai ser graça. Ah, deixa pra lá, então. Vocês estão loucos pra voltar pra internet, eu sei. Aproveita e já faz uma pesquisa em cima dessas últimas linhas. É, meus amigos, meus amados, gente de todo o Brasil e do mundo. Segue, segue, segue. É, meus caros, a nossa festa está chegando ao happy ending. Muito obrigado por dividirem este tempo com a gente. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho.